Vocês sabem, aqui na Rede Massa, nós estamos numa guerra constante contra a dengue. E por isso, agora você vai ver mais uma denúncia que chegou até nós. Um descaso que pode colocar em risco a saúde das pessoas. Tem pessoas que perdem a vida por causa desse tipo de descaso. Porque quando o mosquitinho da dengue pica alguém e essa pessoa é contaminada, a pessoa, automaticamente, ela corre o risco de morrer. A gente sabe que a dengue mata. Bom, a gente já sabe da facilidade da reprodução do Aedes aegypti. Mas aí, quando o ser humano contribui para que o Aedes se reproduza mais, aí fica complicada a situação. Olha só o que aconteceu em Sarandí. No vídeo, a cena de descaso. E ainda tem muito pneu aqui para a gente catar ainda. Isso aqui é o serviço de algum irresponsável, dono de borracharia, que veio aqui e descartou esses pneus aqui. A Central de Epidemia de Combate à Dengue recebeu a denúncia por um morador de Sarandí. Mais de 60 pneus foram encontrados no Jardim Centro Cívico. A gente recebeu uma denúncia por WhatsApp. Era uma foto. E na foto parecia ter ali uns 10 pneus. Os que já eram muitos. Quando a gente chegou lá, se deparou com 60 e poucos pneus. Então, assim, realmente um descaso de quem descartou os pneus lá. Qual o risco disso? Nossa, o risco é enorme, né? Porque ali, agora, principalmente com esse tempo chuvoso, tanto da Dengue, tem outras doenças também, né? Zika, chikungunya, tudo aí. E o risco ali era eminente. O cenário da Dengue na cidade melhorou nos últimos meses. Mesmo assim, a população não pode parar de cuidar. No mês de abril deste ano, o levantamento do índice de infestação do Aedes aegypti era de 3,2% na cidade. Em agosto, esse índice caiu para 1,3%. Mesmo assim, ainda há um bairro com alto risco de infestação do mosquito. É o caso do Jardim das Torres. O nosso trabalho não para, é diário, né? A gente tem 55 agentes, dividido em 5 equipes. Então, o que é feito é a cobertura 100% do município. Acredito que a população tem que ter um pouco mais de consciência, né? Aí você pensa assim, ah, mas está lá longe do meu bairro. Só que isso não quer dizer que você não vai acabar adquirindo a doença também. Então, eu acho que falta conscientização da população. Os principais criadouros encontrados nas casas e empresas são vasos, pratos de plantas, bebedouros de animais e materiais de construção. Em segundo, aparece o lixo reciclável. E em terceiro lugar, as caixas d'água. O último levantamento da central reafirma o alerta de importância para o combate à dengue. De agosto de 2017 a agosto deste ano, foram notificados 248 casos, onde 18 foram positivos. A chegada da primavera também preocupa os agentes. Esquenta, chove. Então, o período do nascimento do mosquito é mais rápido. Então, todo cuidado é pouco. Chega mais perto aqui, Jacketia. Você sabe o que eu queria que acontecesse com o caboclo? Tem coragem de fazer esse tipo de atitude? Descartar-se em pneu de maneira irregular, criminosa, como vocês viram aí? Eu queria que esses mosquitins da dengue, Jacketia, chegassem, mas desse uma picada bem no bumbum dele. Mas bem no bumbum dele. Mas eu queria que ele pegasse dengue mesmo, para ele ver o tanto que a dengue causa de sofrimento nas pessoas. Além de colocar em risco a vida delas. Um energúmino, nem esse, que faz esse tipo de descarte, tomara que ele esteja me assistindo nesse momento. Você é um energúmino, tá? E se você não sabe o que é energúmino, o problema é teu, vai pesquisar no Google, tenta ver aí que eu não vou explicar aqui para você, não. Tchau. Tchau.